Essa é a sequência do vídeo do Arthur Cis E por acaso, você mentiu? O que eu menti? O puro osso morreu, mas na verdade ele saiu da franquia Como assim? Fui eu que criei a saga? Não posso mentir, eu não posso mentir Ah, mano Antigamente, o puro osso morreu Agora, o puro osso saiu da franquia por causa do Orlando Drummond Eu fumei banana, desculpa É por causa que eu tava sem ideia por que ele ia sair da franquia O verdadeiro motivo é O Orlando Drummond está meio que se aposentando na dublagem É isso E o puro osso vai voltar na série do ATDK Por quê? Porque Eu encontrei alguém que tem uma voz perfeita Semi-igual, você não percebe Qual vai ser o substituto do Orlando Drummond nessa dublagem? Ahn, Luiz Carlos de Moraes E ele dubla quais personagens? Ele dublava o Sr. Serigueijo do Bob Esponja Que mais? Também o Peter Griffin de uma família da pesada Nossa E eu não consigo encontrar nenhuma diferença de uma voz pra outra Mano, como é que existem pessoas com vozes tão iguais? Eu fico surpreso com isso Surpreso mesmo Tô duvidando? Tu mesmo escuta isso aí Não Ai, meu Deus Calma Não é nada Você sabia que Que a mãe do Arthur X acha você bobo? Por quê? Porque ele Você xinga mais ele Pra Você sabe Pra demais E no vídeo anterior ele falou assim Ele é autista Ele pode ficar bravo Ou chorar Eu não vou chorar por causa disso Seu Idiota Você não me conhece muito bem Eu vou fazer um vídeo sobre fato Sobre mim Vídeo sobre fato Sobre você É Vídeos Não é um vídeo É uma tag Que todos os youtubers fazem E vamos E não sei quais dos 50 fatos Eu vou falar Sei Por que o sexto integrante é o número 6? Porque sim, uai Desculpa Desculpa Nada Você trocou as sequências? Não Oi Arlequina Oi Se bem que esses dias eu vi Uma animação Que você Namorava A Era Venenosa E ela foi derrotada no sexto filme Da franquia de vocês Quatro Sartarugas Ninja Nossa Agora me deu mal Agora eu e a Mulher Gata Ficamos com Leonardo Ok não é A gente possui a mesma dubladora Você possui a mesma dubladora que eu Em alguns 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 trabalhos Aí Sei Número 1 Ok Posso te contar uma coisa Uma coisa Ok A Era Venenosa Beijava todo mundo Que estranha Ela quer perder o bebê com todo mundo É isso É Miau Por que eu vou ficar com o pinguim? Porque eu sou o sexto E você também Ah Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ah Pô Tô bem Acabou a luta? Acabou Agora limpa a mesa pra gente Thor Hã? Limpa a mesa pra gente Não Assim ó Sobramos eu e você Eu sou mais poderoso que os outros Perdeu Fim Fim E aí